O amante não aparecera, desde a severa, sempre fiel. Chamou-te e a macheta, vem da alcoveta, para saber dele. A velha pecou nas cartas, sementas fartas de mãos danzujas, e antes de desembaralhar, pôs-te a graxinar como as perujas. E antes de desembaralhar, pôs-te a graxinar como as perujas. Eu não venho, minha filha, tiro a espadilha, há maus a goiros. Há também uma viagem e um personagem de amadores. Há também uma viagem e um personagem de amadores. Este conto é o meu fraco, tomo-me bataco e a macheta. A velha guardou as cartas, sementas fartas, sou uma rompeta. A velha guardou as cartas, sementas fartas, sou uma rompeta. O final que não voltou, severo, esperou até ser dia. O final que não voltou, severo, esperou até ser dia. Desde essa noite é que existe. O fato triste da morte é que essa noite é que existe. O fato triste da morte é que existe.